Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje tem um parque inédito por aqui. Sim, tem um parque que eu nunca fui. É a primeira vez que eu tô indo e em mais de 10 anos indo para Orlando eu nunca tinha ido. É, não tenho vergonha de falar isso, mas é a verdade. E nem saiu sol ainda e já estamos saindo de casa. São seis e meia da manhã. Ainda o sol tá apontando ali no horizonte, mas eu tenho certeza que vai valer a pena essa madrugada, né, de ter madrugado, porque vocês vão ver o parque incrível que é esse que eu estou indo hoje. E eu vou mostrar tudinho aqui para vocês porque eu tô empolgadíssima. Então eu vou mostrar tudinho, vou filmar tudinho. Mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora lá comigo. Cheguei diretamente de Discovery Cove, o parque do SeaWorld, que é um parque diferente de todos os outros que tem aqui em Orlando. É um parque como se fosse um resort. Você paga o ingresso e tem tudo incluso. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Vamos lá. Primeira dica é cheguem cedo. Aqui o check-in começa às sete horas da manhã. Você tem que chegar nesse horário porque o nado com golfinho ou qualquer outra contratação que você colocar a mais no seu ingresso é por ordem de chegada, que eles colocam o horário. Ó, aqui é como se fosse uma recepção de hotel, tá vendo? Você faz o check-in. Então você vai ali, faz o check-in, mostra o seu ingresso. Ó, vai sair assim, ela vai te dar um cartãozinho. Ó, o meu saiu aqui 21, porque eu tenho mais de 21, então, porque tem bebida inclusão alcoólica, é, cervejas, né? Então eu poderia beber, mas eu não bebo, então vai ficar na mesma. E aqui, ó, saiu o horário, ó, 8h50, horário do nado dos golfinhos. Se eu beber esse, eu poderia beber só depois do nado com os golfinhos. Não pode beber antes. E junto ela entregou, ó, tem um mapinha do parque, pra você, vamos fazer o contrário, ó, o mapinha do parque, pra você se localizar, os locais que tem banheiro, o local que tem os lockers, o restaurante e as piscinas. Ó, quando é 7h15, eles abrem aqui a passagem, pra você poder ir até lá o restaurante tomar café da manhã, que está incluso. Aqui já tem a lojinha e olha a música brasileira. Depois eu mostro pra vocês aqui a lojinha. Olha as araras aqui, que bonitinhas! Aqui é o Laguna Grill, onde tem o café da manhã e o almoço. O café da manhã vai até as 10h30 e o almoço é das 11h às 3h30 da tarde. Olha, é estilo buffet. Você pega e você se serve. Vamos ver o que que tem. Olha, tem iogurte, tem vários pãezinhos aqui, cereais, aqui tem ovo mexido, batata, bacon, hambúrguer. Aqui tem frango, waffle e french toast. Aqui também tem pão, ó, que ela faz torradinha, manteiga, geleias e cream cheese. E aqui fora são as máquinas de refrigerante, suco de laranja e café. Bom, tomando nosso cafezinho da manhã, ovinho com bacon, waffle, suco de laranja e aqui eu peguei cream cheese pra passar no waffle. Aqui, ó, você pega as suas roupinhas que já estão inclusas. Uma coisa aqui, ó, muito importante, são os protetores solares, fator 30, amigo dos animais. É pra proteger os animais de qualquer perigo dos outros protetores. Aqui, ó, fica a Grand Reef, que você nada com as arraias e com os peixinhos. Depois eu venho mostrar aqui direitinho. Olha os flamingos passeando. Bom, o Discover Cove é o único parque aqui de Orlando all inclusive, que é café da manhã, almoço, snacks durante o dia. Ele fecha às 5 horas da tarde, por isso que não tem jantar, né, mas tem vários snacks durante o dia que você pode pegar. Bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas cervejas. Se você quiser algum outro drink, alguma outra coisa, você paga um pacote à parte pra pegar esses drinks durante o dia. Então já tá em custo também. Essa roupinha de Nelfrim, que tá um calor, que precisa ser usada por causa do nado com os golfinhos. Se você não for nadar com os golfinhos, você pode pegar só um coletinho, que não tem problema nenhum. Mas esse parque não é simplesmente você chegar aqui e você entrar, né, comprar o ingresso aqui na porta. Não existe isso. Não existe isso. Você tem que reservar antecipadamente. Então, do Brasil, você compra o seu ingresso antecipadamente com o dia marcado. E a partir daquele dia, você tem 14 dias também no SeaWorld e no Aquática. E se você pagar um pouquinho a mais, você também ganha o Busch Gardens. E isso com os estacionamentos de graça. Então, vale muito a pena. Apesar de você falar assim, nossa, mas é caro o Discovery Cove. Mas se você colocar na ponta do lápis todos os amenities, todos os serviços que ele te disponibiliza, tanto aqui nesse dia, mais os 14 dias dos outros parques, vale a pena. Ah, e você tem que reservar antes, porque a capacidade limite do parque é de 1.300 pessoas. para justamente ficar tranquilo, você se sentir VIP num dia de resort. E lembrando que o Discovery, ele é um parque de experiências, não de atrações. Tem interações com o golfinho, tem nada com o tubarão que você pode pagar a parte. Tem um outro mergulho, que você vai com um capacete assim, andando no fundo do mar. Mas também que você paga a parte. E as experiências que você tem de nadar ali nos corais, como se fosse fundo do mar. No encontro com os animais, no rio lento. E eu vou mostrando tudo para vocês durante esse dia. Bom, como o meu nado é às 8h50, 8h40, eu preciso estar na cabana. Que aqui mostra o nome da cabana. A minha é Starfish, que seria a estrela do mar. Tem três tipos, né? Pera aí. Ó, tem três tipos. Tem a Starfish, a do cavalo marinho e a da bolacha do mar. Que é... não sei como fala em inglês. A Sand Dollar Cabin. E a do cavalo marinho, se é Horse Cabin. Então, eu preciso ir para lá, para ter as instruções. Ter uma aulinha, para depois vir aqui nadar. Ai, que emoção. Que ansiedade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Meu Deus Gostei muito Achei uma experiência assim Incrível, incrível, incrível Olha É sem palavras Sinceramente Eu acho que vale muito a pena Ter essa Vivência, essa oportunidade Que Realmente É muito legal Acabei de sair No final O golfinho deu um banho na gente Nossa, era uma fêmea Chamava Rose E eles contam tudo Contam Como que você diferencia O fêmea do macho E conta algumas curiosidades Né? Você primeiro Você tira as fotos Com É Com ele dando um beijinho Você Apoiada nele Aí depois Ela vai dando Algumas instruções Pra ele fazer Algumas coisinhas Pra cantar Pra pular Pra Pra fazer tchauzinho E depois você Nada com ele É super rapidinho É 30 minutos Mais ou menos E aí você tem O pacote de fotos O pacote de fotos Digital Pra você pegar Todas essas fotos É 229 dólares Pra você pegar 4 fotos Só É 99 dólares Mas Assim Se você tá numa família Com mais pessoas Vale a pena você pegar Esse pacote Com todas as fotos Porque É tira De cada um Individual E tira da família Mas como eu tô sozinha Não vale a pena Esse pacote Completo Porque são Acho que 7, 8 fotos E eu vou escolher 4 só Que seria Uma de cada Cada posição Né? Mas Enfim Adorei A experiência É A pele do golfinho É como se fosse Uma borrachinha Assim É É É diferente Acho que vale muito a pena A experiência Pra vocês que Querem uma experiência Nova Assim Alguma coisa Nova Acho que vale muito A pena Ah E pro nado Você não pode Estar com nenhuma Joia Nenhum brilhante A única coisa Que eles permitem É a Aliança A dourada Se for o anel De noivado Não pode Porque eles acham Tudo que é Brincadeira Brinquedo Pra poder brincar Por exemplo Eu tenho aqui Um segundo furo Teve que tirar Não pode ir com nada Isso aqui Ó Que é a nossa Identificação Vai pra dentro Do 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 Desse negócio Aqui Né Desse macacão Até que tinha Um grupo Na nossa família Tinha No nosso grupo Tinha uma família Que tava Tá num hotel Hospedado Aqui Que tem uma pulseirinha Eles tiveram Que cortar a pulseirinha Aí Se acontecer isso Você chega no hotel Na recepção Quando voltar Mostra essa pulseirinha Avisa que você veio Pro Discovery Que teve que cortar E tal E eles dão outra Tá Sem problema nenhum Ó Como eu disse O pacote Pra Drink É 40 dólares Você paga Pro dia inteiro Ou se não Você pega Algum Drink A parte E as Cervejas Que estão Inclusas São essas Aqui As normais Né Ó Aqui tem Batatinha Pra você Pegar Esse daqui É banana Chips Tem esse Salgadinho Que é aquele De queijo Sabe Ó Amendoim Esse docinho Que é aquele Arroz doce E aqui É igual Ainda tem Banana Laranja E aqui Os refrigerantes Aqui a máquina De sorvete Ainda não tá Funcionando Que ainda tá Bem cedo E aqui É como se fosse Uma raspadinha Tem ó De limonada De manga Pina colada E banana Ó Ó Ó Essa daqui A gente vai Nadar Com as arraias Com os peixinhos Vou mostrar Pra vocês Bom Vamos lá Nadar Com as arraias Agora eu vou Por aqui dentro Então O som Não fica Muito bom Então Se por algum Acaso Não ficar Bom mesmo Deu falando Eu vou Por uma Busiquinha Tá bom Mas vou lá Nadar Com as arraias E com os peixinhos Olha que água Clarinha Ui tá gelada É igual Dos golfinhos Bem gelada Ó Esse Óculos Snorkel Tem de graça Tá Pra pegar E o colete Pra boiar Tem de graça 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 Aqui é a outra piscina, Serenity Bay, super tranquilinha e o Rio Lento começa ali, que dá todinha a volta, esse rio não tem caminho inteiro, tá levando, acho que a gente tá na parte aí também. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos passar em outra cachoeira. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos instrumentar tudo, né? Aqui, ó, a gente vai entrar, ó, no aviário, precisa lavar a mão, sabonete e, né, lavar a mão aqui pra depois entrar, ó. E não é permitido nenhuma bebida e nem comida. Ai, que escuro aqui. Não, tá? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.